Olá pessoas lindas e conscientes, sejam todos bem-vindos, eu sou Crisco e nesse vídeo de hoje temos mais um relato daqueles que eu morri de rir. Vocês realmente me divertem, viu? E isso que eu acho mais legal, da gente brincar, né? Depois que a gente der a volta por cima, que a gente superou tudo isso daí, né? Só nos resta ser feliz mesmo e dar risada dessas coisas, porque, olha, eu vou te contar, não é fácil não. Mas vamos lá então, o relato de hoje eu vou chamar de frases de um narcisista. Muito interessante também a maneira que ela descreveu, várias informações importantes e as frases que ele dizia pra ela, porque isso faz com que a gente olhe, né? Lembre e fale, olha, exatamente assim essa pessoa também falava essas coisas pra mim. Porque eles seguem a mesma cartilha, né? Muda algumas coisinhas, mas no fundo é tudo farinha do mesmo saco. Então, fica fácil da gente identificar aí, ter maior conscientização em relação ao padrão deles. Vamos lá! Olá Cris, esse último relacionamento acabou faz um tempo. Não durou muito, mas eu estou no empenho de auto-perdão por tudo que aconteceu. Por isso, meu foco será no que me fez dar espaço para essa criatura das trevas ir e voltar em minha vida. Pode me chamar de socorro e ele de coiso. Vou tentar não rir aqui, tá? Porque eu achei muito interessante e criativa essa moça falando isso. Quem identifica a presença de um coiso narcisista na vida, nunca devia subestimar o potencial destrago deles. Eu cometi esse erro. A abordagem feita por ele apelava para aquele lado humano que tende a dar uma outra chance a quem se arrependeu e está disposto a mudar. Aí está a rasteira sendo preparada. Exatamente, né? O hovering, né? Eles usam de tudo que eles podem para tocar nosso coração para sugar de volta a vítima. O coiso era psicólogo. Gente, olha só que interessante. Há pouco tempo atrás eu fiz um aqui, um relato que eu recebi sobre um psiquiatra narcisista. Esse aqui é psicólogo. Com qualificação de primeira linha. Narcisista de carteirinha. Inclusive, trabalhou como profissional num núcleo universitário de referência do tratamento de pessoas com estresse, ansiedade e depressão. Narcisista de carteirinha. O modo de agir dele comigo pode ser resumido assim. Nossa, com você estou no meu lugar. Como a gente não se conheceu antes? Você é demais. Era educadíssimo. Divertido, atento. Tentava descobrir os meus gostos nos mínimos detalhes. Dava muitos presentes e era super atencioso. Logo no primeiro mês me apresentou para a família, amigos e colegas de trabalho. Yes, temos problemas. Ela diz. Ele os criava onde não existia. Me acusar do que não fiz. E entre parênteses ela colocou estar ativa no aplicativo de relacionamento onde eu conheci. Olha que interessante. Há dois dias atrás eu trouxe aqui um relato de uma moça que conheceu um psicopata no aplicativo de relacionamento chamado Happen. Happen. Não sei. Na verdade eu não sei como é que pronuncia, tá gente? Mas também foi num aplicativo de relacionamentos. Desbloqueava contatinhos antigos e facilitava para eu ver que estava havendo troca de mensagens embora apagasse o conteúdo. E ele dizia. Nossa, que hilário você se preocupar com isso. Não vou nem responder. Ou ele dizia. Vou te deixar na dúvida só para você parar de bobagem. Ou. Você está paranoica com isso. Vá se tratar. Estou aqui com você. Percebe o absurdo do seu comportamento? Gente, é de propósito mesmo que eles fazem isso. Eles querem que a pessoa fique ali brigando, com ciúmes. Eles falam todas essas frasezinhas aqui. E a pessoa depois fica colocando em dúvida ela mesma. Fica achando que ela está doida, que é um exagero e que Nossa, é verdade. Se ele está comigo, né? Eu não tenho por que ter ciúmes. E aí você apaga da memória, né? Aquilo que você acabou de ver. Para você não acreditar na sua própria realidade. Assim eles são. Colocava fotos, nossa, no perfil do WhatsApp e me difamava para os contatinhos. Entre parênteses, na última volta descobri o quanto isso colocava aquelas mulheres em situação de disputa comigo. E elas aceitavam migalhas para ficar no páreo, com alguma esperança. Fazia críticas irônicas, por exemplo. No mesmo dia me chamou de magra e gorda. E olha que meu manequim é 36. Tratamento de silêncio no WhatsApp e as frases eram Eu nem fiquei online. Agora você está controlando isso também? Meu celular estava no bolso. Não sei explicar como me viu várias vezes online. Hoje você trabalhou ou ficou me vigiando? Mencionava que gostaria de recuperar a paz dele, sem os meus questionamentos. Eu não confiava, então era melhor romper, pois ele não passaria mais por isso. Ele não ligava para a minha opinião, já que eu não queria acreditar nele. Sempre afirmava que sentia muito amor por mim, mas eu tornava o convívio insuportável. Eu reclamava que ele estava sendo jogador e ia embora muito exaurida e irritada. E ele perguntava, seu coração é bom? Então me perdoa, eu errei. Eu bloqueava no WhatsApp, e-mail, mas ele dava um jeito de mandá-los. Mensagens de texto e contatos de amigos comuns para dizer que ele estava sofrendo. Detalhe, estou com fama de intransigente até hoje por ter bloqueado essas almas que só queriam ajudar. Macacos voadores, né? Pedido de desculpas por ter sido abusivo, mentiroso, mas precisava que eu me afastasse dele naquele momento, por medo de envolvimento. Dizia que tinha sido um erro e ele iria fazer de tudo para se redimir. E dizia que eu era essencial na vida dele. Renascido das trevas, no retorno nada do que ele combinou era verdade e tudo piorava. Certa vez disse a ele que eu não aceitava que ele tivesse contatos paralelos ao meu lado. E ele respondeu rindo, que eu já tinha aceitado. Afinal, eu estava ali com ele. É assim que eles pensam quando recebem outra chance. Tudo que aprontaram foi aceito. Até hoje recebo e-mails, presentes e recados, mas ignoro. Xô, coiso. Ai, gente. Aí ela coloca aqui no final. O seu canal é de grande valia e espero cooperar com algo útil. Fico à disposição caso queira mais alguma informação. E aí eu pedi para ela, ela se prontificou, a mandar algumas dessas mensagens que ele tentava sempre trazer ela de volta. Os e-mails, os recadinhos. Ela diz também que foi um relacionamento de um ano e três meses e que tiveram por volta de cinco rupturas. Entre idas e vindas. Eu até tentava ficar em absoluto silêncio, mas cada pequena curiosidade minha em algum momento inofensivo me fez pagar caro para ver de novo. Então ela ia lá para olhar alguma coisinha lá da vida dele e acabava voltando com ele, sendo sugada ali de novo. E ela diz que já fazem seis meses que acabou de vez e que ela não reage mais às tentativas de contato. E o grande desafio dela é não deixar que essa vulnerabilidade seja maior do que ela, agora que ela tem consciência de com quem ela estava lidando, um narcisista perverso. E ela diz, prometi a mim mesma não vacilar no meu propósito de manter distância. Haja o que houver. E é isso, gente. Esse testemunho aqui, veja só como tem quantas coisas parecidas. Aplicativos de relacionamento, já é o segundo testemunho aqui. Eles invadem esses locais, eles amam estar lá. É um prato cheio, cheio de empatas, cheio de pessoas com empatia, com amor. Psicólogo. E ela que nesse relato descreveu essas frases que eles usam, que eu achei muito interessante. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas das mensagens, onde ele tenta sugar ela de volta. Boa noite, eu sei que deve me odiar. E sei que tudo que fazemos para nos aproximar acaba ficando apenas brigas e conflitos. Eu sinto muito por isso. Não deixo de te amar, apesar de tudo isso. Eu sei que nada fará mudar essa situação. Como queria que nossa vida juntos não fosse perturbada por influência de terceiros. Seus medos de ser traída e de sentir que não sou fiel acabam me levando a ficar muito chateado e magoado. Porque em nenhum momento eu tinha essa pretensão. Três pontinhos. Mas saiba que nunca deixarei em nenhum instante de deixar de te amar. Que profundo, né gente? Penso todo dia em você. Em tudo que fez da gente um casal feliz, das razões de te amar e desejar. Queria te dizer isso. Gente, é impressionante. Eu tinha uma que era uma amiga, hein? Toda vez que ela falava comigo, ela falava nunca se esqueça. Eu te amo. Nunca se esqueça que você é muito especial pra mim. Só que nas atitudes ela mostrava tudo ao contrário. Tudo que ela fazia mostrava desprezo, rejeição, falta de interesse. Mas eles usam, eles sabem quando a pessoa tem uma carência. E aí eles usam isso pra suprir aquilo. Pra você realmente se sentir especial e ter sempre esse vínculo com eles ali, né? É impressionante. Outra mensagem. Oi, me desbloqueia por favor, queria falar contigo. E os três pontinhos, os três pontinhos. Oi, lembrei de você hoje. Eu fui pra um lugar pra ver umas coisas e acabei ganhando algo que eu sei que você gosta. Um chocolate que é especial. Queria te dar. Acho que você iria gostar. Imagino que vai ficar no silêncio e me ignorar. Mas vou mandar para o seu endereço. Você nunca sai da minha cabeça. Por mais que brigamos. Por mais que nos separamos. Todas essas vezes. Enfim. Sinto e sentirei sua falta mesmo que passem anos. Com amor. Sempre no meu pensamento. Nunca te esquecendo. Sempre te lembrando. Gente, você viu o exagero? É um drama, né? É um exagero. É uma coisa assim. É impressionante como eles investem. Eu falei até pra ela. Você devia ser um suprimento muito bom, viu? E eles sabem quando a gente ainda tem as portas abertas. E eles vão investindo até conseguir, né? Tem uns que são mais fanáticos. Outra mensagem. Oi, passando só pra saber de você. De como você vai. De ver o futuro. Não vivo bem sem você. Vivo mal sem você. E eu resolvi te escrever por achar o momento de te apresentar desculpas. Por tudo que deu errado. E do qual tenho a responsabilidade. Eu reconheço não ter tido a coragem de assumir completamente nossa relação. Não por não te amar. Mas talvez por necessidade de controle. E nisso te peço profundas desculpas por ter sido tão grosseiro. Tão rude. Tão abusado. Pois queria te afastar de mim. Pior de tudo é que vejo o quanto não consigo virar a página. E a todo momento algo me remete a ti. Já falei isso antes. E vejo o quanto sua presença na minha vida é permanente. Mesmo que você não está mais aqui comigo. Seu gênio e intensidade me fascinam. E ao mesmo tempo me desafiam. E sinto demais falta de você. Eu quero por essa carta apenas te pedir desculpas por todas as mágoas e ódio que provoquei. Que mesmo que não tenha conserto. Que saiba que a minha vida mudou profundamente na sua presença e vivência. Eu sinto falta de tudo contigo. De acordar até o deitar. Continua a te amar. Continua a pensar o dia todo em você. Com amor e ternura. Gente que romântico. Você vê como que mudou as mensagens? Antes meio que ele até pôs a culpa nela. Que ela não confiava. Que ela não sei o que. Ele viu que não adiantou. Aí ele já mudou para outra tática. Que foi pedir a desculpa e assumiu ali a responsabilidade. Falou né. Porque eles só falam né. Mas assumir mesmo não. Porque eles não mudam. O comportamento continua sendo o mesmo depois né. Eles só aguentam por uma ou duas semaninhas e depois volta tudo de novo. E pior. Olha essa daqui gente. Essa aqui foi demais. Isso tudo. Ela não respondendo as mensagens tá. Ela já não responde. Já ignora. Já há seis meses. E ele continua ainda. Eu até falei para ela. Fecha as portas. Bloqueia de tudo. Para ele não ter como falar com você. Porque eu vejo que a luta ali é realmente para resistir a essas investidas. Mas aí no momento de vulnerabilidade fica mais difícil. Então. E ele sabe disso. Então ele não desiste. Ele vai tentando, tentando, tentando. Deus é maior. Fica firme aí hein. Lembra aquele prato delicioso que ia fazer? Fiz pensando em nossa conversa. Que ia fazer para a gente. Acabei fazendo. Eu sinto por tudo. Pelas mágoas e decepções. Não fui bom para você. Só amagoei. Mas mesmo assim, todo dia lembro de você. Teria sido maravilhoso dividir esse prato contigo. Gente, olha só. Já para ela imaginar, né? Nossa. Poder estar lá com ele. Comendo esse prato que ele falou que ia fazer. E não fez. E agora está fazendo. Muitas saudades de ti. Espero que esteja bem. Muitas saudades de ti. Só para ser lembrado, né? Como vai você? Espero que comemorou com alegria seu aniversário. Te desejo muitas felicidades. Recebeu o livro e o buquê? Espero que gostou. Mesmo ficando muito brava comigo. Foi com carinho e muita ternura que decidi fazer isso. E nunca deixarei de vivenciar dentro de mim este sentimento de amor por ti. Ah, jamais. Você é forte, hein? Vai resistir aí todas essas declarações. Só para ver, né? Se tem o controle ainda sobre você. Se vai conseguir ali. Eles investem mesmo. Mas não tem nada a ver com a pessoa. Não tem saudade de nada. Tudo é manipulação. O que ele realmente quer aqui é ver o poder dele, né? De controle sobre a vida dela. Sobre a mente dela. Eu gostaria de conversar contigo em um espírito de paz. Pelo menos resolvermos o que não foi acertado. Eu vou viajar para Dubai e ainda penso em você. Eu sei de todas as desavenças que houveram entre a gente. Do meu gênio. Eu sei do que você espera de mim. E sei daquilo que posso lhe trazer. Resolvi te escrever para pedir desculpas pelo ano e meio que passamos. E que foi muito tumulto entre a gente. Olha o detalhe aqui, gente. Em especial do sentimento que você teve. Quanto ao fato de ter se sentido traída por mim. Quer dizer, ele provavelmente traiu ela. E está falando que ela se sentiu traída por ele. Não assume a menor responsabilidade. O sentimento que ela que teve. Né? Foi ela que teve o sentimento de ter se sentido traída por ele. Apesar do seu sentimento. Eu nunca tive a vontade de te trair. Mas também não diz que não traiu, né? Menos ainda com a vontade de ter um caso com outra mulher. Mas não esqueço de todos os bons momentos que tivemos. Do seu carinho e afeto. Do seu jeito muito meigo e amoroso. Não esqueço das suas expressões muito divertidas. Seu humor fora do comum. Da sua inteligência que sempre admirei e admiro. Você tem qualidades maravilhosas. Realmente. És uma mulher incrível. Me desculpe por ter falado tanta maldade. Não peço uma resposta. Mesmo repleta de ódio e raiva. Apenas queria dizer que amo você. Mesmo tendo demonstrado o contrário. Ai, gente. É demais, né? Demonstrou o contrário. Mas olha, eu te amo, viu? Tá bom, gente. E muitos deles, gente, sabe o que eles fazem? Porque eles não têm essa coisa de sentir como a gente tem. Eu falo isso porque uma amiga que eu tive, ela precisava escrever uma carta pra uma pessoa. E precisava ter esse sentimento envolvido. E ela não consegue. E eles não conseguem. Ela chegou a pedir pra mim se eu podia escrever essa carta pra uma pessoa. Eu falei, gente, como assim? Eu vou escrever uma carta pra uma pessoa passando por você? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu posso te ajudar, né? Porque eu não sabia que ela era uma transtornada. Então, eu disse assim, eu posso te ajudar porque às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade maior pra se expressar. Muitos deles vão na internet, copiam cartas de amor, declarações, montam uma coisa, mistura aqui e mandam. Tudo já frases formadas. Mais uma aqui, gente. Eu penso em você sempre. Vamos para Dubai juntos? Casamos em Dubai também? Falo sério. Três pontinhos. E pra finalizar, fechamos o vídeo aqui com essa última mensagem. Eu penso em você sempre. Tudo parece incoerente e irracional pela forma com a qual eu provoquei nossa ruptura. E mesmo assim não consigo abdicar de você, deste amor que nos juntou. Um dia será que temos a chance de ter uma relação feita de paz e não de brigas? Eu quero tanto viver feliz contigo, sem ciúmes nem brigas. Chego ao desejo de casar com você. Até ter filhos com você. Três pontinhos. De ter um futuro promissor contigo e te amar, sempre sem medo ou resistência. Em três pontinhos de novo. Não vou desistir dessa esperança. Três pontinhos. Gente, que interessante, né? Os pontinhos, três pontinhos. Cada coisa que ele falava, ele colocava, né? Pra dar... Eu acho que deve ter alguma técnica aí subliminar de manipulação deles. Porque dá, assim, pra você continuar, né? Olha, Lé, deixa a sua imaginação ir além. Três pontinhos. Olha, tem mais coisas aí. Deixa fluir. Venha, volte pra mim. Acredite nas minhas mentiras. Mas ele está usando toda essa articulação dele ali pra manipulá-la. A voltar a ele somente pelo prazer de saber que ele conseguiu convencê-la. Olha como eu sou bom. Consegui enganar ela, né? Como eu sou bom, olha, falei todas essas coisas de amor e ela veio correndo pra mim. Ai, não me resiste. Não consegue viver sem mim. Não é nada sem mim na vida dela. Graças a Deus você já está aí há seis meses, né? Sem falar com ele. Você já sabe com quem você está lidando. Você já sabe que tudo isso são coisas que a gente quer ouvir, né? Tudo que a gente gostaria de ouvir, mas enquanto estava junto com eles, eles não valorizaram. Aí eles querem voltar pra te sugar mais um pouquinho. Pra depois você ter aquela sensação... Nossa, por que eu acreditei nele de novo e dei essa chance, né? É isso que eles querem. Causar decepção, dor, sofrimento. Que você acha que o problema é você. Que você que não foi capaz, o problema não era ele. Embora na hora de voltar eles assumem muita coisa. Vocês viram aqui? Bem interessante. Eu gostei muito desse testemunho. Muito obrigada mesmo. Pede socorro pra Deus, pra você resistir a essas investidas das trevas aí, pra tentar te sugar de volta ao abuso. Tá bom? Deus é maior. E deixa que esse coiso fique bem longe de você. E é isso, gente. Fico aqui nesse testemunho hoje. Eu creio que vai ajudar muita gente. Se você também lembra de frases que te disseram, ou se você já recebeu algum e-mail ou mensagens aí parecidas com essas, compartilha aqui com a gente. Porque a gente vai trocar aqui experiências e a gente sempre aprende um com os outros. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Se quiser mandar o seu relato, mande um e-mail para relato.sobrevivente.com Que eu venho aqui e gravo um vídeo também, contando a sua história. Deixe seu like também se você gostou. Se inscreva no canal se ainda não forem inscritos. Compartilhe com as pessoas que você crê que vai ajudar também com esse relato. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!